O ano 1967, e parece que foi ontem. Marília na época com apenas 38 anos de emancipação político-administrativa já respira desenvolvimento. Indústrias de comércio se instalam aqui e atraem os olhares da região. A cidade cresce e com ela a necessidade de formar profissionais, de oferecer aos jovens a possibilidade do ensino superior. Com um olhar no futuro, o Grupo Espírita é responsável pelo educandário doutor Bezerra de Menezes, encabeçado por Higínomos e Filho, mudaria o conceito da cidade através do conhecimento. Era uma necessidade, porque nós não tínhamos praticamente, Marília, uma instituição desse porte. E também pelo idealismo dos fundadores, dos mantenedores da época. Época de sonhos, de ideais, sem recursos financeiros e antes mesmo da autorização pelo MEC, começa a funcionar nessa área, anexa ao educandário Bezerra de Menezes, em salas cedidas pelo Hospital Espírita de Marília, os cursos de administração e ciências contábeis. Pouco tempo depois, o curso de Direito. Nasce então a Fundação de Ensino Euripe de Soares da Rocha, mantenedora da Instituição Educacional de Ensino Superior. O Hospital cedia, no começo, duas classes para a Fundação. Porque ela foi criada em 67, na verdade não tinha patrimônio nenhum. E era muito engraçado, porque de vez em quando aparecia nas aulas um ou outro dos internos do hospital. Então nós ficamos dois anos lá. Aí a Fundação, com os pés no chão, conseguiram o terreno e começaram a construir. E Gino Muzifilho, Euripe de Soares da Rocha, Paulo Lara, Frediano Geomete, Joaquim Norberto e tantos outros, derrubaram os entraves iniciais e instalaram em Marília um centro de formação profissional, comprometido com o social, com os valores éticos e morais. O Norberto, nosso querido Kinkas, né, chamá-lo mesmo assim, ele foi um cansável. Ele viajava muito para Brasília. Naquele tempo era difícil você ir para Brasília. Não era chegar no aeroporto, tomar um avião, ele tinha que ir de carro. Foi uma das pessoas que merecem uma grande homenagem da faculdade, daqui da instituição, porque sem ele talvez tivesse sido uma coisa mais difícil. Calcada no ensino de excelência, a instituição conta com docentes qualificados e atrai o interesse de jovens e adultos que encontraram no ideal de Gino Muzifilho e de seus seguidores a realização de um sonho profissional. Eu morava em Pompeia e não tinha condições de viajar. Para vir para cá já é difícil, né? Tinha um amigo, já falei de Pedro Maçom, ele me dava carona. E o Pedro nunca me cobrou um centavo, né? E também não tinha dinheiro para comprar livros, né? Estava lá na prefeitura, salário muito pequeno. E eu estudava com livros do Pedro Maçom. Mas eu agradeço porque isso fez com que dessem valor aos estudos, à amizade. Desde aquela época, um dos ideários dos seus fundadores, né? Era ajudar os carentes, aquelas pessoas com talento, que não tinham condições nem de ir embora de Marília e muito menos pagar a mensalidade. Várias vezes eu pensei em largar o curso. Mas os dirigentes da fundação, que era mantenedora da faculdade, me procuravam constantemente e diziam, não, você não vai parar não. Vamos sentar aqui, vamos fazer um acordo, nós vamos te dar um desconto, mas você vai continuar. Financeiramente eu não teria estudado, se não fosse possível com a concessão de ajuda financeira, na época quando eu ingressei. Eram anos muito difíceis, né? Naquela época, você conseguiu uma bolsa de estudo, não era fácil. Se eu não tivesse conseguido, talvez o destino não seria o mesmo. Nas salas de aula, alunos, em sua maioria, eram bem mais velhos que os próprios professores. A troca entre o conhecimento e a experiência conjugam no ensino diferenciado. A grande maioria, acho que 70, 80%, todos eles eram mais velhos do que eu. Eles precisavam de conhecimento. E eles iam realmente para aprender. Eu tinha um contato frequente com eles, de telefonemas, até de orientação, como diz o mote, né? Os que sabem, fazem. Os que não sabem, ensinam. Isso para uma universidade é muito interessante, né? Porque você traz a prática e a teoria para repartir com os alunos, né? E o conhecimento é a única coisa que você reparte e ele só aumenta. Em 1971, o município, através do prefeito da época, Otávio Barreto Prado, Tatá, doou à fundação uma área de 167.291 metros quadrados, às margens da rodovia Marília Cis. Amigo pessoal de gínomos e filho, seu Antônio Beiro lembra com saudade daquela época. Esse gesto foi profundo, brotou entre os anos, que se alastrou. Não é só os companheiros, a cidade participou. Em 1976, a fundação muda-se para o campus universitário. Com uma nova área, aos poucos, se solidifica. Nós tínhamos dois pavilhões, onde é hoje o pavilhão administrativo lá tradicional, eu tinha aquele pavilhão, tinha este, este e este, né? Mas tinha sim, no tijolo, o estacionamento, onde hoje tem aquele pato interno, o estacionamento era ali e era na frente, e era a terra. Quando chovia, era um barro daqueles que não tinha tamanho. Transferimos sem autorização do MEC. Eu nem sabia que precisava pedir autorização para transferência, mas também sabia que se eu fosse pedir, eles não iam dar. O ingresso do Nivem vem no ano de 79 e termina em 82. Numa época que o Nivem ainda era um descampado, onde o vento cortava, onde às vezes o sapo chegava perto da porta, né? Aconteciam essas coisas. Ainda a cantina, em certos momentos, era no meio quase de um brejo, assim, meio embaixo, né? Era num lugar meio no descampado. Em 2003, a fundação conquista o status de centro universitário, reconhecimento que conta com o apoio de ex-diretores da instituição. Eu recebi um telefonema perguntando se eu queria fazer parte do projeto do centro universitário. Imediatamente, eu arrumei o tempo de serviço, me aposentei lá na Secretaria da Fazenda e fui para a fundação como pró-reitor. Anos depois, eu vi que a fundação estava com um problema para se transformar em centro universitário. Eu, por minha conta, eu resolvi ajudar. Novos cursos surgem. Além de administração, ciências contábeis e direito, o Nivem passa a oferecer graduação em ciência da computação, design de interiores, design gráfico, engenharia de produção, gestão de recursos humanos, processos gerenciais e sistemas de informação. Isso sem contar com os cursos de pós-graduação e o mestrado em direito. Responsável pela movimentação de mais de 3 mil alunos, forma aproximadamente 800 profissionais por ano. O conceito da Univem, que até hoje é mantido no mercado, é respeitado, isso que me levou a optar por fazer a faculdade na Univem. Foi lá no Univem que eu me identifiquei, que eu me realizei. Foi muito grande, assim, sabe, o que eu levei da faculdade para fora da minha vida, assim, acadêmica. Nessas cinco décadas, diversos professores deixaram aqui a sua marca e levaram consigo um sentimento ímpar pela instituição. É um misto de saudade e de orgulho, né? Porque... e de agradecimento. Tive a oportunidade e tudo começou na Fundação. Ela é credora da minha gratidão. Eu agradeço toda essa performance minha profissional, em parte com relação à Fundação. Se eu tenho que usar uma palavra para exprimir o que eu sinto em relação à Fundação, a primeira seria gratidão. A Univem é a minha casa, né? Onde eu conquistei minha carreira profissional. Eu tenho certeza que a mantenedora e todos os professores também, hoje, na casa, eles têm muito orgulho de manter o mesmo padrão de qualidade do Univem durante esses 50 anos. Me deu a oportunidade, abriu meus horizontes, né? Então, eu não tenho dúvida que devo tudo a essa Fundação. A Fundação, hoje, Univem, cresceu e deixa para quem fez e faz parte desta história um sentimento singular. Eu não vejo diferença da minha casa para a Fundação. Isso porque o ambiente da faculdade eleva a gente a isso, né? A você gostar do que você faz e gostar do local que você está trabalhando. E aqui é um ambiente muito bom de trabalho, é com uma família aqui dentro que está junto com o pessoal aqui. É tudo que eu tive na minha vida até hoje e é uma coisa que eu vou levar eternamente comigo. O primeiro trabalho e vai ser, acho que talvez, o último aqui, né? Eu trabalho em um ambiente em que a minha voz é ouvida, as minhas ideias são respeitadas. Você se apaixona por esse lugar. É a minha segunda casa. Ela me deu a inserção na sociedade marilhense. Isso deu a Fundação. E só isso, para mim, já é bastante. Tenho muito orgulho de fazer parte da família Univem. A Fundação é um sucesso. Mas ela não seria se não fossem os meus pares, né? Daqui do Bezeira. Hoje temos uma equipe sensacional. Muito obrigado por tudo o que vocês fazem pela Fundação. Eu sei que não é somente pelo salário, mas pelo amor que vocês dedicam à instituição. Então, a vocês, professores, aos todos os nossos funcionários, aos mais simples, ao mais graduado também, muito obrigado por vocês, o que vocês fazem pela Fundação Eurípides. A Fundação Eurípides. A Fundação Eurípides. Gloriosa instituição que tem história, tantas vezes em prosa celebrada, bem merece em versos exaltada, tão sublime e honrada a trajetória. No amor à fé e espírita fundada, ensina a promover felicidade, buscando despertar a humanidade para a qual nossa vida é consagrada. Por seus bons missionários conduzida, na excelsa tarefa perseguida, tem à frente seus nobres ideais. Visando sempre realizar o bem, já destaca-se o nome Univem para além das fronteiras nacionais. E lá se foram 50 anos. E aí se for a melhorar os homóscos, os homóscos são 15 anos. Não sabemos que a gente não mostra o bem, mas não pertence. Obrigado.